Hidro entrou no aposento depois de uma longa espera. Na noite anterior dormiu pouco, sem sono, buscou rever os planos de batalha, o remanejamento do exército de terra. Os hidrinos da costa se colocaram à disposição para formar um destacamento para lutar em terra com os inimigos. Após dois combates tiveram poucas baixas e duas vitórias. Algo realmente bom. Quando se cansou dos mapas faltavam duas horas para o dia nascer. Foi quando ele se dirigiu ao aposento da rainha. Ela dormia profundamente. Zeni ainda não examinara, mas ela havia comido e, exausta, adormeceu quase de imediato. Prova de que estava bem. Não fazia nenhum ruído enquanto dormia. O cão estava ao seu lado na cama, mas ao vê-lo não o denunciou. Apenas o recebeu em silêncio. Teve cuidado de não fazer nenhum barulho enquanto observava dormir. O cão deitou aos seus pés, junto à cadeira, e lá ficou dividindo sua atenção com o recém-chegado. Hidro ficou a observá-la por pelo menos uma hora. Nesse meio tempo a viu murmurar baixinho, apertar os travesseiros levemente. Quando resolveu partir faltava pouco para o nascer do sol. Aproximou-se do leito e tocou seus cabelos em desalinho, os afastando da face adormecida. E, impulsivo, se inclinou e tocou seus lábios numa leve carícia. Mas ela não retribuiu como da primeira vez. Partiu apressado vendo-a despertar. Não queria que ela o visse, pois certamente ficaria aborrecida. Diante dele estava a Idrina mais bonita que já havia visto. E ela em breve seria sua rainha. O vestido escolhido a deixava corada, os cabelos longos pareciam esculpidos, tamanha a perfeição. Quando parou a três passos do divã onde ela estava sentada, seus olhares se encontraram. Aquela cor escura, e por vezes clara, o perseguia em sonho, assim como o som de seu riso. Podia ver neles suas emoções. Seguindo o protocolo, ela se levantou e fez uma leve e quase ínfima reverência. Algo que ele notou, e resolveu mostrar que havia percebido sua pouca disposição em reconhecer sua posição. Para rebater o gesto, quando se coivou diante dela o fez de modo elegante e quase exagerado. Ela ergueu o canto da boca e sentou-se. A cadeira que ela usara foi posta ao lado do divã para que ele ocupasse. Mas ele esperou e fitou Zene. Conselheiro, disse, exigindo que ele falasse. Majestade, apresento-lhe Hidro, rei de Hidra. É um prazer conhecê-la, a Lili. O rei disse, se aproximou lentamente e estendeu a mão em sua direção. Ele a estava cumprimentando como um homem da terra. Ela fitou a mão estendida de modo ativo. E depois Miranda, Zene, e por fim os olhos do rei que esperava. Com um suspiro cansado ela deslizou sua mão delicada sobre a dele. Enquanto seus olhares se cruzavam. Ele fechou os dedos sobre os dela suavemente, formalizando o aperto. Antes que ela puxasse a mão, Hidro a segurou e levou aos lábios, beijando o reverente e a encarando. Ela se encerrou aos olhos desgostosos e puxou os dedos, tentando fingir indiferença. Majestade, respondeu a Lili formalmente. O rei parecia satisfeito com o encontro até aquele momento e isso reduziu o nível de tensão no aposento. Animado, ele tomou assento próxima à rainha e a admirou, enquanto ela olhava o vazio. O olhar dele incomodava, mas o suportava com firmeza. Viu Miranda sinalizar com os olhos para que falasse com ele, fosse amigável. Deste modo a apresentação formal chegaria ao fim. O sinal foi compreendido e ela se forçou a dar-lhe atenção com um suspiro cansado. E foi quando notou o quanto ele estava bem vestido e bonito. Teriam seus criados o preparado com tanto cuidado quanto ela? Provavelmente. Bonito demais, pensou e olhou a piscina ao longe com vontade de se jogar na água e fugir de sua observação insistente. Se é que era possível para ele ficar mais bonito? Ao que parecia, sim. Vestia uma túnica branca abordada com fios de ouro, ao estilo grego, que lhe chegava aos joelhos. Na cinturão fino e cinto de couro, as sandálias estavam presas aos seus tornozelos e não amarradas às pernas, como a primeira vez que o viu. O cabelo muito negro e liso estava parcialmente preso, o que lhe deixava com o rosto bonito livre, mas as mexas caíam por seus ombros. O que achou do café? Ele perguntou buscando iniciar a conversa. Delicioso. Foi sincera. Achei necessário trazer algumas das iguarias que gostava para Hidra. Assim se sentiria mais à vontade. Falou cheio de si, mas suavemente. Como sabia o que eu iria apreciar? Ela perguntou curiosa. Os relatórios, disse sem notar o olhar apreensivo dizendo. O conselheiro sabia que aquele assunto poderia levá-los para um terreno perigoso. Relatórios. Pesquisamos todas as candidatas. Quando a escolhi, tive acesso a várias imagens de sua rotina. Disse naturalmente, sem perceber que aquilo era uma violação de sua privacidade. Majestade, desculpe a interrupção, mas por que não mostra o que trouxe? Zene sugeriu em tempo de evitar que Aleli falasse. Sim, claro, concordou sem conseguir tirar os olhos da figura da rainha. Miranda se afastou e Aleli a buscou com o olhar um tanto ansioso. Hidro notou e resolveu a distrair. Gostou das joias, dos trajes que lhe foram oferecidos. Ele quis saber se inclinando em sua direção, interessado. Aleli percebeu que ele se esforçava para se manter no modo homem da terra. Mas sabia que a qualquer momento ele poderia bancar. Eu sou o rei. Principalmente diante de sua amável frieza. Sim, os vestidos são lindos e as joias muito delicadas, femininas. Obrigada. Foi sincero e tocou distraidamente uma das pulseiras onde pendiam flores diminutas, peixes, contas delicadas de ouro. Quando ergueu a vista ele afitava com os olhos mornos, desejosos. Tenho algo para lhe oferecer. Disse assim que Miranda retornou com uma pequena caixa de Madre Pérola e a Bill. Hidro sorriu ao ver a caixa, ficou de pé e tirou de dentro um pequeno objeto. Imediatamente ficou às costas de Aleli e colocou um colar em volta de seu pescoço. Ela sentiu a carícia do fio de ouro sobre sua pele e se arrepiou quando os dedos dele tocaram sua nuca ao prender o fecho. A pérola rosada deslizou sobre seu colo. A segurou entre os dedos e percebeu que era do tamanho de uma uva. A julgar pelo tamanho, beleza e perfeição deveria valer uma pequena fortuna. A encontrei na costa em nosso campo de ostras. Ela é digna de sua beleza, falou agachando-se à sua frente, pois ela continuava sentada. É linda, mas não posso aceitar. É muito valiosa, afirmou de modo inocente e o fez franzir a testa. Não pode recusar. Avisou o seguro. Ela agora lhe pertence. E saiba que nada é mais precioso que sua pessoa, disse e fechou a mão sobre a sua, delicadamente. E saiba que o seu colo é mais precioso que sua pessoa, disse e fechou a mão sobre a sua, delicadamente. E saiba que asует alas é mais precioso que seu colo é mais precioso que sua situação do sangrite.